É isso aí minha galerinha, e nesse verão só dá rebite, a banda dos paredões Prepara a loirinha, prepara a morena, vamos nessa minha galera Lampadão, rebite, a mistura envolvente Desce uma gelada, desce uma loirinha, desce uma cachaça, ou então a caipirinha Desce uma gelada, desce uma loirinha, desce uma cachaça, ou então a caipirinha Se embora moçada, pra portada e um bar, galera bonita, encosta pra cá O clima tá quente, é de curtição, a noite tá boa, é só pegação Se embora moçada, pra portada e um bar, galera bonita, encosta pra cá O clima tá quente, é de curtição, a noite tá boa, é só pegação Chão, 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 chão Com o copo na mão Chão, 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 com o copo na mão Chão, 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 desce até o chão aqui Chão, 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 chão Com a garrafa na mão Prepara a morena, prepara a loirinha assim Chão, chão, chão Com o copo na mão Chão, 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 com o copo na mão Chão, 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 com o copo na mão Pega essa morena e vai assim, vai Chão, 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 com a garrafa na mão Chão, 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 com a garrafa na mão Chão, 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 com a garrafa na mão Agora joga pra cima e faz assim Tô comendo água, tô comendo água Tô comendo água, tô comendo água Tô comendo água, tô comendo água A galera que tá comendo água aí Tô comendo água, tô comendo água Tô comendo água, tô comendo água Tô comendo água, tô comendo água Isso é repente, mistura envolvente Desce uma gelada, desce uma loirinha Desce uma cachaça, ou então a caipirinha Desce uma gelada, desce uma loirinha Desce uma cachaça, ou então a caipirinha Se for a moçada pra portada e um bar Galera bonita, encosta pra cá O clima tá quente, é de curtição A noite tá boa, é só pegação Se for a moçada pra portada e um bar Galera bonita, encosta pra cá O clima tá quente, é de curtição A noite tá boa, é só pegação Chão, 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 com o copo na mão